O fogo já atingiu mais de 12 milhões de reais, 10% de toda a extensão do Pantanal. A China está sendo inconformismo, porque no mundo onde a gente tem discussão sobre tecnologia 5G, 4G, competição entre quem vai lançar mais foguetes, é um absurdo a gente ainda ter gente morrendo de fome. A gente está passando por vários problemas socioambientais que são observáveis para todos nós hoje em dia. Quem não enxerga isso, está rimando de um sentido completamente diferente de progresso ou de cooperação. Esses problemas estão fazendo com que a gente aumente cada vez mais os índices de emissão de gás carbônico, que a gente mate cada vez mais animais e que a gente não tenha, aparentemente, alternativas para solucionar isso tudo. A Chimejita, ela nasce com essa visão de que, através da promoção de valorização de comunidades locais que tenham sua economia forte, que tenham uma relação forte de cooperação, é possível que a gente possa sair dessas pautas que já estão ultrapassadas e focar no que é objetivo e necessário para a gente enquanto humanidade. Primeiro com educação, com informação de qualidade e ciência. Nós somos um projeto suportado por autoridades científicas, por governos, por empresas e por pessoas que sabem o que é necessário para o mundo crescer hoje. Validações internacionais. Não à toa ganhamos recentemente um prêmio do ecossistema da Estônia como uma solução com maior potencial de crescimento no pós-Covid. Porque a Chimejita, primeiro, educa, demonstra o que está errado e as pessoas chegam às suas próprias conclusões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho